A perda dele foi muito grande para o Nordeste, mas eu creio que a sucessora dele, que vai ser Marina, a gente do Nordeste vai apoiar com certeza e vamos eleger Marina. O que é que ele representava para o senhor? Representava um grande político, um grande homem, Pernambucano. O Pernambuco ficou carente com a morte de Eduardo Campos, tanto de político quanto de líderes, de representatividade nacional. O Pernambuco tinha Eduardo como um grande representante e que ele ia ser um grande presidente, ele ia fazer muitas coisas boas com o Pernambuco, pelo Brasil inteiro. E o senhor vai acompanhar o trajeto como uma última homenagem para uma pessoa que o senhor admirava? Com certeza. E pelas promessas de campanha, quando ele foi governador, ele prometeu fazer três hospitais aqui em Pernambuco, aqui na entrada de Recife, eu achei muito bonito essa promessa de campanha que ele cumpriu. Para mim aquilo ali foi tudo. Inclusive até um colega meu sofreu um acidente e foi para o hospital Miguel Arrasio, foi bem tratado lá, como se fosse um hospital de primeiro mundo. Tudo organizado, tudo certinho. Poxa, meu irmão, o governador merece. Eu ia, eu ia, eu ia não, eu vou para a rua, certo? Pedir voto para a Marina. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia.